Eu tô botando o meu na reta por vocês, pô! Presidente, a gente sabe que é difícil. Nós confiamos no senhor. Então aguenta. Mil cairão à tua direita, dez mil à tua esquerda, e tu não serás atingido. Aguenta firme, porque vai dar certo. Eu, Mônica Fraga, sou Bolsonaro. Sou robô. Eu e a minha casa apoiamos Jair Bolsonaro. Oi, eu sou robô na Brasil acima de tudo. Deus acima de todos. Eu não sou robô. Eu e minha família apoiamos Jair Messias Bolsonaro. Eu vim aqui pra dizer que eu não sou robô. Estou apoiando Bolsonaro até 2026. Eu não sou robô. Estou te apoiando Jair Messias Bolsonaro. Vai com a tua força, varão valente. Não sou robô Bolsonaro 2022. Fechado com ele. Com certeza eu não sou robô. E eu tô com o nosso presidente Bolsonaro até 2022 e além se precisa. Eu não sou robô. Bolsonaro na cabeça pra 2022. Eu não sou robô. Eu não sou robô. Apoio Jair Messias Bolsonaro. Eu não sou robô. Brasil acima de tudo. Deus acima de tudo. Não sou robô de internet. Sou eleitor do Bolsonaro. Eu uso Twitter e ajudo a subir as hashtags em defesa do presidente Bolsonaro. Brasil acima de tudo. Deus acima de todos. Apoio total no presidente Jair Bolsonaro. Juntos somos mais mortos. Estou com o Bolsonaro e não abro. Eu sou robô de um homem honesto e patriota. Que orgulho. Presidente Bolsonaro. Tamo junto. É que não tem robô. Aqui tem uma mulher, mãe, cidadã que voltou a amar o país por causa deste homem. Jair Messias Bolsonaro. Tamo junto, presidente.